O rei Roberto Carlos ficou sem gasolina no meio da rua Ele surpreendeu a todos em seu áudio novinho avaliado em meio milhão de reais Logo, todos pegaram os seus celulares e começaram a filmar Logo, também apareceu alguém para ajudar Roberto Carlos a chegar ao seu destino O carro ficou parado no mesmo lugar Agora, imagine a situação do assessor do rei que deixou isso acontecer Obrigado